Ei meus amores, hoje estamos aqui para fazer um recheio de chocolate, que vai um litro de leite, duas xícaras de chocolate em pó, coloco tudo junto, 4 latas de leite condensado, dois cremes de leite, que você pode usar para fazer um leite condensado, você pode colocar neste momento ou depois que ele estiver cozido, já pronto, eu coloco neste momento. E duas colheres de maisena com um pouquinho de leite, diluído no leite, tá pessoal? Tá aqui, tá bom? Aqui pessoal, é só mexer para ficar tudo unido, venceremos e ir ao fogo até ferver, tá? Daqui a pouquinho eu vou levar ao fogo e vou voltar com vocês. Mas antes, eu queria falar para vocês que eu estou tão feliz de estar junto de vocês, fazendo o que eu gosto de fazer, que é culinária, comida, qualquer tipo de comida, eu amo fazer. Então, eu estou muito feliz de estar passando para vocês também. Aliás, nem é passando, é estar junto de vocês. É, quando eu posto um vídeo ou não, eu corro lá para ver os recadinhos de vocês, quando tem um recadinho eu fico hiper feliz. Então, é muito gratificante estar aqui com vocês, tá pessoal? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar no fogo, né? E volto para vocês verem o creme pronto já, tá pessoal? Neste creme aqui vai virar um creme de chocolate mesmo. E aqui vocês podem colocar o bombom picadinho junto, entendeu? Isso aqui é uma base e pode ser sozinho também para rechear bolo. Aí, a criatividade sem limites, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou levar ao fogo agora, mexendo sempre. E já, já eu volto. E aí, meus amores, o recheio ficou pronto. Olha. Bem gostoso. Bem cremoso. Viu, pessoal? Então, pessoal. Se vocês gostaram, vocês dão um like. Compartilha com seus amigos. E se inscreva no canal, tá pessoal? Que essa semana seja linda para vocês. Um grande abraço e até lá.